Fala galera do canal do Alemão, beleza? Mais um videozinho pra vocês Agora a missão de defender a delegacia Aqui dentro tem uma delegacia e a gente tem que defender O outro time vai vir com uma bomba e vai explodir a delegacia E a gente não pode permitir isso, beleza? Então a gente é o time da polícia e os bandidos vão vir tentar explodir a nossa delegacia Ao menos nossa missão é mais calma, é uma missão mais tática Então é só defender Vamos passar aqui no meio do mato E não esquece de curtir a página do canal do Alemão E seguir a gente lá no Instagram, beleza? Então bora pro jogo Vou fechar duas diagonais aqui, ó Acho que já era, mano Então, a gente entrou lá nas lojinhas totalmente livre, tá ligado? Pode atirar já? Então eu acho legal a gente segurar ali, mano A gente mata eles à vontade, só não pode atravessar a rua Eu acho que pode ficar um aqui, ó, cobrindo esse meio Eu vou ficar aqui, ó Porque tem a guarita aqui, dá pra entrar na guarita É, eu acho que eles vão vir por aqui, mano Porque aqui é o melhor caminho, velho E cuidado com eles teus snipers, hein? Tá gravando? Tá gravando? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ai, cara, eu trouxe o rádio e não peguei a frequência dos caras. Não consigo conversar com eles. Tchau, tchau. Eu vou ficar aqui, mano. Se eles entrarem, eles vão estar de costas pra mim, velho. Ninguém me viu aqui ainda. Não. Tchau, tchau. Tchau. Tá muito vento, a bolinha tá desviando demais. Agora já sabe onde eu tô. Na janela ali eu não consigo, velho. Na janela ali não dá, tá muito vento. Vai lá. Tchau. 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 Cuidado, do outro lado ali tem uma laje também Que os caras conseguem subir por ali Aonde? Aquela laje do tijolinho vermelho Ah, tá Pode ter cara ali se eles subiram Ah lá, tem cara lá em cima Tem cara lá em cima Tem O sniper tá lá em cima O sniper tá lá em cima deles Acho que eu peguei Peguei, peguei, peguei Aqui na porta eu não vejo ninguém Lindeza Se alguém subir por aqui vai ser ali Você vai ver ali primeiro A escada é ali Aqui em cima não tem mais ninguém Só tava o sniper Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara debaixo da gente E tem cara aqui Que o que eu peguei Ele tava conversando com alguém aqui Tem cara aqui A gente não tem respawn Pode ir direto pra base Pra safe Morto saindo Morto 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 saindo Morto saindo Morto Eu peguei o Junior É, então eu peguei ele De novo Eu tava aqui em cima Matei ele Mas ele tava falando com alguém Aqui debaixo Eu não vejo ninguém na porta da chaminele Vem, gente Vem, gente Ei, não, não Tchau, tchau. Uma hora depois... Peguei o sniper aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, você tava passando morto aqui? Não, você me matou. Ah, tá. Um só daí ele me... Mano, tipo, do nada andando aqui sozinho. Sozinho. Eu, caralho, velho. Eu achei que era o Shuang que tava andando aqui. Eu nem ia atirar. Sabe quando eu olhei a faixa assim azul, deu aquela bugada? Eu também, eu demorei pra ver a faixa dele. Caralho, tava o time inteiro vivo. E não é, tinha dois respawn? Tinha. Não, tinha um respawn. Um respawn. Não, duas vidas, né? É. E como pode? Eu vi você e eu falei que... É o pobre, velho. Não, duas vidas. Fim de Dead